Ae! Atenção! Preparou! Já valeu! Vai, Júlio! Segura! Ah, Júlio! Tô louco! Ae! Muito bom! Eu sei como tem que dar isso aí. Você tem que virar flaco pra você criar a cabeça. Ae! Pessoal, imobilização número 2. Qual que é o nome? Eu fiz o nome, mas vocês não querem. Júlio! 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 Pessoal, lembra? Só uma dica pra vocês aí. Toda a imobilização, pra ela funcionar, tem que estar bem ajustada. Não adianta fazer assim nas costas, fazer do jeito... Não! Tem que ser bem encaixado, porque qualquer brecha, ela sai. Então, se estiver bem ajustada, é difícil de sair. Mas, se segurar aqui assim, fica, né? Por isso que não segurar. Eu acho que até você se ajustar bem, dá pra segurar um pouquinho mais ele aí. Tá? Ó! Passa!